Agora o que está faltando é a gente ir para o bochicho, botar a caixinha e ligar o conduíto pelo menos. De lá, né? Não, isso aí eu já falei com ele. Mas tarde a gente vai fazer tudo isso. E ficou faltando coisa. Música Um projeto orquestrado pela Dama, a única que une todos os elementos para entregar uma obra-prima em 15 dias. Seria ela o nosso Mozart, do Steel Frame? Vem ver, porque já estamos chegando ao final da construção do Bangalô. E agora é hora de pensar em água, esgoto, encarnamentos e essas coisas cruciais. Você tem alguma ideia de como isso funciona no Steel? Olha, eu sinceramente não tenho. Por isso, vou deixar a Helena explicar. Muitas pessoas têm dúvidas de como é que vão fazer o banheiro de Steel Frame. Tem água, tem elétrica, tem esgoto. Tem várias coisas, tem permeabilização. Mas vamos mostrar agora por parte. Vamos mostrar a parte das instalações que eu sei que muitas pessoas têm dúvidas. Quando a gente fala de instalações no Steel Frame, o processo é muito mais simples. Exatamente pela parede ser oca, as pessoas têm a facilidade de passar conduíte, por exemplo, né? De colocar uma caixinha de elétrica, de passar até os próprios tubos, quando a gente fala do sistema. Isso por quê? Na construção tradicional, como é que a gente faz? A gente sobe a parede de alvenaria, toda alinhada, aprumada direitinho, perfeitinho, né? E depois a gente desenha na parede onde é que vai estar cada tubulação, cada conduíte, cada elemento. E depois a gente vai rasgando essa parede. Depois que rasgou, a gente embute as instalações dela e depois chumba com massa. Olha só o trabalho. Além da perda de material, desperdício e resíduo que você está gerando. No Steel Frame, por ser oco, esse processo não acontece. É completamente diferente. Como você pode ver, né? A gente tem alguns furos nos nossos perfis que facilitam toda a passagem das tubulações. Então, por exemplo, o conduíte, a gente passa sem dificuldade pelos furos. A tubulação idem, a gente também vai estar passando pelos furos. A de água, a gente consegue passar na horizontal. Agora, a de esgoto. Como o diômetro é bem maior, normalmente a gente passa só na vertical. Isso por quê? E é um dado super interessante pra você. O diâmetro máximo que eu posso tirar do meu perfil de aço são 38 milímetros. A partir disso, eu começo a diminuir a área efetiva de aço que eu utilizo no meu cálculo estrutural pro dimensionamento da estrutura. Então, esse cuidado é muito importante. A gente não pode tirar, né? Diâmetros maiores que 38 milímetros. Fica a dica pra você, tá? Mas tubulação de água, normalmente, é 25. A gente passa sem dificuldade. Então, eu passo o meu tubo de água, né? Na horizontal, como você pode ver. A gente tem a entrada vindo, né? Do chão. Todas as instalações, elas vêm por debaixo da casa, tá? Tanto o esgoto quanto a água vão aqui por debaixo, tendo em vista que a nossa casa é suspensa. Então, a alimentação de água vem por aqui, né? A gente tem duas entradas, porque são dois banheiros. Um banheiro desse lado e outro banheiro desse, da lado. E os tubos vêm caminhando. Aqui a gente tem o registro geral de cada banheiro. A gente tem a saída... Aqui, ó. Tem o registro geral de cada banheiro, né? Então, tem dois registros. A gente tem a saída da água da pia, né? Andando mais um pouco. O que a gente tem? A saída da água do vaso. Então, aqui, ó. A gente tem a saída da água dos dois vasos. Um vaso pra lá e outro vaso pra cá. A saída da água da duchinha, né? Da duchinha higiênica. Andando mais um pouco. Por último, a gente tem o registro do chuveiro e a saída da água do chuveiro. Então, você vê como o processo fica muito mais simples ser executado. O único cuidado que você precisa tomar é... Tubo de água, normalmente, é muito pressurizado. Então, a gente precisa prestar atenção em que sentido, né? Você vê que se ele estivesse pressurizado, se tiver água, ele pode tender, ó. A tremer, se movimentar. O que a gente faz pra essa movimentação? A gente trava as saídas, né? Normalmente, com perfis de aço mesmo, com braçadeiras metálicas. Mas, além disso, nos furos, a gente coloca ou um protetor de montantes, ou então a gente trabalha com espuma expansiva. No caso aqui da construção, a gente vai trabalhar com espuma expansiva. Dessa forma, não tem como tudo se movimentar. E se ele se movimentar, né? Tentar se movimentar, a espuma vai estar travando e amortecendo ele. Viu? O cuidado foi mínimo que você tem que ter. Agora, falando um pouco de esgoto, né? Todas as instalações vêm por debaixo. Então, aqui eu já tenho o tubo de espera do vaso. Aqui eu tenho o meu ralo sifonado. Ali dentro do box, eu tenho o meu ralo seco. A gente já alocou os esgotos. A única coisa que a gente tem embutida na parede é a saída do quê? Do tubo de água da pia, que a gente pode ver aqui. Então, aqui tem o esgoto da saída da pia. Esse é o único que está embutido na parede. Mas como ele passa na vertical ao invés do horizontal, não tem problema na base eu aumentar um pouco e rasgar um pouco mais o meu perfil. Isso não é um problema para a gente. Tá certo? E aí, o que acontece? A tubulação de esgoto, mesma coisa. Como embaixo, né? Ela está suspensa, prender com braçadeira, fazer alguns reforços para não tender a movimentação. O próximo passo que a gente vai fazer aqui no banheiro é iniciar todo o chapeamento, né? Todo o fechamento com as placas verdes, as placas resistentes à umidade. Em seguida que elas estiverem todas fixadas, a gente vai iniciar o processo de impermeabilização do piso e da área do box. Aqui no box a gente precisa impermeabilizar as paredes. Somente no box. O restante das paredes a gente não precisa. Entendeu? Chega mais então que eu, ou melhor, a dama, né? Vai te mostrar como está ficando a fachada chique da casa. Caraca! Gente! Porra, ficou animal, hein? Cara, essa placa testurada ficou boa, hein? Deu um tchananã! Só eu estou ansioso para ver o exterior desse bangalô pronto. Para você sentir o quão promissora essa fachada é, vem ver mais de perto. Aqui a gente tem a instalação de uma placa que não é muito comum no Brasil. É a placa cementícia texturada. Ela é uma placa em alto relevo. Aqui nessa composição a gente está trabalhando com duas placas diferentes. Essa que imita madeira, então tem uns veios de madeira preçado, né? E é a que imita a pedra, que parece realmente uma pedra rústica, uma pedra de pedra. Essa é uma placa que a gente simplesmente a parafusa, a gente trata a cabeça do parafuso com uma massinha e depois é só pintar. Ou então se você quiser deixar ela cinza, assim, rústica, depois é só passar um tipo de verniz, né? Para proteger ela com relação à umidade, absorção de água, essas coisas. Mas é uma placa, assim, que eu acho muito bonita aí para dar um diferencial, um tchananã assim na fachada. Você pode utilizar ela para fazer alguns detalhes que foi o que a gente optou nesse caso. Agora, com importantes detalhes do acabamento sendo finalizados, eu vou deixar duas dicas para você. Entra lá no Instagram da SteelFDesign para ficar por dentro das obras mais incríveis do Brasil e, claro, entra lá no site do Desafio e dá uma olhada no gasto que esse Bangalô está demandando para ser vivido em tão pouco tempo. E o que é semana que vem nos reserva? E aí, depois que a gente tem o Manel aqui, especialista, dá tchau aí o Manel. Vai aparecer essa emenda, Manel? Vai, então. Então, com um bom Manel na sua vida, você vai ter uma parede perfeitamente lisa. Grilha, Manel. E até a próxima, galera. Não aguento mais a espera. Quero ver essa casa pronta logo. Ah, tá ficando ficando ficando. Ah, já tá vendo a calabinha. Gente, nono dia de obra. Tem oito dias e um pouquinho de obra. Já tá dando a calabinha das paredes. E aí